Vamos falar de iluminação ligada, microfone aberto aqui sempre para o nosso telespectador e por isso o Mauro aproveita o espaço para reclamar de iluminação pública ligada 24 horas. Aí não, né? É dinheiro nosso. Isso acontece no setor sul, em Trindade. Olha aí, essas lápis aí ficam acesas aí, ó. Dia e noite, 24 horas. Olha lá, mais duas, acesas. E sem contar mais umas dez que tem aqui na mesma quadra. O dia todo. E o morador está revoltado com toda a razão. Não aceita não. Filma, manda para o Jornal do Meio Dia. É isso mesmo. Bota a boca no trombone. A Prefeitura de Trindade nos informou que uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos será enviada ao local hoje. Hoje, hein, Mauro? Então manda para a gente. A gente quer mostrar também a providência porque o nosso jornalismo aqui é justo. A promessa é de que vai acontecer no período da tarde. Aí, essas equipes vão verificar os postes que estão com lâmpadas acesas aí no setor sul, na região central de Trindade. Existe a possibilidade de um componente elétrico chamado relé estar estragado. Mais do que isso, nós queremos, claro, a solução do problema. E estamos aqui aguardando. No mais tardar, amanhã, a gente mostra para você. Então, Mauro, obrigada. Vamos para o senador Canedo. Como é que vocês estão aí, gente? Olha, o telespectador lá reclama da falta de iluminação pública no setor Jardim Todos os Santos. Vamos lá para o senador Canedo. Como é que está? O poste fica de dia aceso e de noite ela fica apagada. Peraí, de dia aceso e à noite apaga? Está ao contrário esse negócio, hein? Está parecendo recém-nascido, né? O quê? Recém-nascido. Não dorme à noite. As mães que sabem, né? E mamães que sabem que sofrem, mas cuidam muito bem. Olha, a Prefeitura Municipal de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a CESURB, informa que o serviço de iluminação pública segue normalmente com manutenção e acompanhamento constante da secretaria. O que pode ter ocorrido é a queima da lâmpada no local. E o órgão informa ainda, já está enviando uma equipe para resolver o problema, executando os reparos necessários. É isso que o telespectador quer, o morador que paga o imposto. A gente vai fazer o seguinte, o morador que mandou aí esse vídeo, mande outro, eles deram um prazo aí para isso, mas a gente espera que seja feito até amanhã, né? Tá bom, né? E aí, resolvendo o problema, mande o vídeo para a gente mostrar aqui a solução no Jornal do Meio Dia. E hoje tá bombando, viu? Reclamação sobre iluminação pública. Mais uma agora, na Academia Livre do Jardim Botânico, aqui na capital, não tem o benefício, não. Eu estou aqui na Academia Livre da Vila Redenção do Jardim Botânico. A única Academia Livre que tem aqui para as pessoas que não têm condições de pagar uma academia, não tem jeito, porque não tem luz, tudo no escuro. Aí não, né, Batistinha? Batistinha se exercitando, parabéns, mas continua participando do Jornal do Meio Dia, isso é muito bom. Aí o problema foi mostrado, será que foi resumido? Eu estou aqui para agradecer a TV Serra Dourada, para agradecer o pessoal da CEINFRA, que tá aí, tudo iluminadinho, olha aí, ó. Então estamos aí, pessoal, ó, a salva de palma para a TV Serra Dourada e uma salva de palma para a CEINFRA também, ó. Tamo junto aí, pessoal. Valeu, CEINFRA, valeu, Batistinha, no segundo vídeo, já de camisa social, no primeiro ele foi malhar, não conseguiu, porque estava tudo escuro, aí mandou para a gente o agradecimento aqui, é assim, continue participando, o microfone está sempre aberto e problema mostrado, é problema resolvido. Esse Batistinha, uma figura. E olha, nós vamos rever aqui uma reclamação que nós colocamos no ar no Jornal do Meio Dia, do José Maria, ele na bronca, lá no setor Madre Germana 1, em Aparecida de Goiânia, reclamando de lixo acumulado que não era recolhido. Vamos rever. O lixo do Madre Germana 1, porque aqui o que mais tem nas ruas é lixo, né? Está abandonado, está um verdadeiro lixão. Gostaria de pedir o Jornal do Meio Dia que mostrasse para nós, fizesse esse apelo para que eles venham fazer essa coleta, né? Não só mostramos, como também cobramos uma providência, fomos atrás de uma resposta. E olhem só qual foi o resultado. Meu nome é José Maria, moro no Madre Germana 1. Ontem eu fiz uma cobrança e a TV Serra Dourada nos ajudasse, o Jornal do Meio Dia. Foi feita a coleta, está tudo limpinho, graças a Deus. Na minha rua, foi feita a coleta. Que imagem boa de se ver, né? Muitíssimo obrigada pela confiança ao nosso telespectador e também pelo poder público tomar providência imediatamente ouvindo aí o cidadão.